Fala galera, na primeira tentativa eu já morri tentando, é, bora lá, mais um vídeo. Eu vou tentar pegar meus vídeos lá, de volta. Ah não, não precisa não gente, ali já tem um monte de coisa. Eu vou fazer muita coisa, preciso entender o que eu fiz. Ainda bem que eu tava bem preparado. Eu tava bem preparado. Eu já vou fazer a madura aqui. Eu vou ficar pegando aqui, parando aqui, ó. Eu vou fazer... Eu vou fazer picareta. Eu vou fazer picareta. Eu vou ficar pegando aqui. O que é isso? Vem, vem! Foca não! Foca não! Galera, eu vou tentar Vai dar um minuto aqui Vou ter muita atenção Vou tentar matar isso aqui Vou dar uma pausa aqui no instante Galera, voltamos aqui Todos os meus índices quebraram Acabou a minha maçã dourada E eu tô sem nada aqui Tô tentando sobreviver aqui, mas não dá Tô tentando desviar aqui da azulbomba Mas não dá Eu tô aqui desviar É muito desalto Eu preciso ficar lá no fundo Eu preciso ficar lá no fundo Não tem como quebrar isso? Meu Deus! Gente, não tem como quebrar isso E o nome é Iter O nome desse mob é Iter Gente Até o próximo vídeo Eu vou estar encerrando Mas não conseguimos enfrentar O mob Muito difícil Eu já tentei aqui Só que eu reflitei no criativo, gente Eu vou tentar reflitar aqui No sublime Espero que você esteja gostado do vídeo Até o próximo Deixe seu like para o canal E fui! Tchau 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 Tchau